MÚSICA Então pra você que está assistindo a série de vídeos aí da Tenerê 250, né? Estamos falando aqui sobre o assunto, a alteração de característica, né? Legalizar todos os acessórios perante o DETRAN no documento e tal. De antemão, eu quero agradecer você pela paciência. Eu sei que é muita coisa pra ser dita, mas é um vídeo com conteúdo, conforme eu já falei. Não é só uma coisa pra ser dita, né? É pra quem gosta de um vídeo com conteúdo. E agradeço. De antemão, cara, aproveita aí, dá um like no vídeo aí, se inscreva no canal. A gente vive num país que é o câncer desse país, é um câncer burocrático, né? Somos tratados como bandido, às vezes por uma simples coisinha à toa. Isso desgosta a gente, né? Mas vamos entender também que a lei são feitas pra organizar toda uma sociedade ali. Não é fácil criar e executar leis, não, né? Às vezes a polícia nem tem culpa, às vezes tem. Primeiro, o grande conflito nisso tudo se chama interpretação de lei. Cara, como que eu aprendi que cada Detran, cada Inmetro, tem uma interpretação de lei diferente uma da outra, né? Eles não se entendem, cara. Cada um vão fazer uma coisa diferente, acredite. Eu vivi isso aí, é hilário esse negócio aí. As pessoas têm mania de entrar num debate já tacando pedra. Por exemplo, no caso do farol celiar. A lei não permite. Aí o outro chega, ah, permite. Aí o outro chega com mais arrogância e fala, ah, permite, mas é 15 centímetros do chão e eu não sei o quê. Só pode suar ao verde e o outro tem que ser azul. Rapaz, é cada coisa que a gente vê nos fóruns. Isso até dá briga, dá discussão. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. Antes de eu comprar a Tenerê 250, eu já tinha em mente, eu queria regularizar todos os acessórios da moto, né? No Detran, passar no documento certinho e tal, né? Porque começou a aparecer os casos. Inclusive, tem um caso muito revoltante que eu vi aí, porque estava com o farol auxiliar de fábrica da BMW, né? Que eles já vêm de fábrica. Então, andando certinho, regularizadinho, né? No documento, não quer dizer que você vai se sentar a 100%, não. Mas você tem um respaldo maior, né? Para debater com o policial ali na hora que quiser forçar a barra, né? Não sou o dono da verdade, mas eu gosto de andar certinho. No quesito de ir numa viagem, você andar com a cabeça despreocupada. Nossa, a polícia vai me parar. Nossa, tem uma barreira lá na frente. Eu estou com escapamento barulhento. Nossa, eu estou com farol de milha. Nossa, o meu guidom é mais largo, é seca-sovaco. Nossa, o meu baú é bem mais largo que o guidom. Então, você está despreocupado com isso, né, cara? Eu comecei assim, eu conheci nos fóruns um cara bacana lá de Manaus, o Felipe Souza. Ele conseguiu regularizar a documentação da moto dele. E aí, ele foi me dando as dicas, tal, como ele fez, tal. Já é uma porta de entrada, né? Primeiro passo. Eu comecei indo diretamente no Detran, né, pra ver como é que funciona, pegar as informações que eu precisaria. Eu já estava com a portaria e as leis disso aí, né? E de cara, já me foi negado. Eu cheguei aí nos guichês, cheguei aí nos blocos lá e foi me informando. Então, o pessoal já foi tudo me negando esse negócio aí. Tipo, não, não pode fazer. Não, nós não fazemos. Não, não tem escopo que permite você regularizar o acessório da sua moto. Como assim, né, cara? É Detran, está aqui na portaria. Não, moça, sai daqui, não quero. Não, próximo... Deu! Entendeu? É desse jeito. Aí eu fui pro segundo passo, que eu já estava em mente, que era procurar um despachante. Fui no amigo meu, que ele já conhece os trâmites burocráticos da coisa, já conhece o pessoal que trabalha lá dentro. Eles têm essa intimidade, né? Desde já eu quero falar que essa parte que eu fiz, eu não usei nada de corrupção, nada de propina, né? Foi 100% legal. Dá pra fazer 100% legal. Tá, a gente faz. A gente permite liberar alteração de característica mediante as vistorias, as coisas tudo indo em metro, né? Era um dos passos mais difíceis, né? Próximo passo, que é ir nos emetros. Eu fui no emetro que ele tinha indicado. Cheguei lá, os emetros, eu conversei com o engenheiro, que é o pessoal que entende do assunto de alteração de característica. Aí a gente conversando, eles dizem que realmente esse negócio de Detran é muito complicado. Às vezes ele pega uma caminhonete que não pode regularizar uma carroceria na caminhonete lá em Goiânia, mas em Mato Grosso pode, já no outro estado você pode regularizar, mas tem que ser uma caminhonete de madeira assim, assim, assado. Essas coisas bizarras que acontecem, sabe? A gente não entende por que tanta burocracia fútil e inútil nesse país, né? Foda-se! Aí esse engenheiro desse emetro, ele, numa vistoria visual, ele foi me dizendo o que é passível de alteração de característica e o que não é ali no Detran de Goiânia, tá? E aí ele foi me dizendo, o baú não é porque o baú não é pra moto fretista, não é pra trabalho remunerado, né? Então não entra com alteração de característica. O banco também não, tá? Apesar que alguns estados fazem, mas tem um negócio na portaria do banco que fala o seguinte, se você usar as mesmas fixações originais do banco, você não precisa fazer alteração de característica. Isso acontece quando, às vezes, o pessoal quer fazer um triciclo, ou mesmo uma moto, adaptar um banco de um carro, por exemplo, né? Vai que tem. O protetor de motor não entra porque é por questão de segurança. E no final de tudo, ele só me sobrou o farol auxiliar, realmente. Eu falo, não, o farol auxiliar é alteração de característica na sinalização do veículo, né? Como ele nunca tinha feito isso lá, talvez ele não tinha os equipamentos, alguma coisa assim. Resultado, ele não faria. Nunca não. Voltei lá no despachante. Aí ele me sugeriu outro em metro. Beleza, fui no outro em metro. Aí esse outro em metro, mesma coisa. Ele passou um visual, olhou na moto e me liberou somente o farol auxiliar. Tá, até agora. Deixa eu explicar antes pra vocês uma coisa. Quando eu levei a moto lá, o certo é você levar a moto toda original, sem nenhum acessório instalado, tá? Será? Aí depois você conversa com o engenheiro o que pode ser alterado ou não. No meu caso, eu não sabia disso, desse detalhe. Eu instalei todos os acessórios, né, velho? Como você é burro. E aí eu fui lá na cara. Só não tinha instalado o farol auxiliar. Eu dei muita sorte nisso, porque senão depois tinha que tirar, é uma canseira. Aí por não saber do assunto, eu levei a moto com todos os acessórios lá instalados, né? Menos o farol auxiliar. Mas aí esse engenheiro desse outro segundo em metro me falou o seguinte. Não, a gente pode fazer, mas porém somente um farol aqui do lado esquerdo. Hã? Aí você fica sem entender, né, cara? Porque os caras falam um negócio desse. Lembra da interpretação da lei que eu falei lá no começo? Cada um vai ter a sua, né? Então eles também têm a sua. Eu vou tentar fazer do jeito certinho com os dois farol aí. Voltei lá no despachante. Bom, então eu fui a um terceiro em metro. Esse terceiro em metro também fez as mesmas verificações visuais. Tanto o em metro e detran que citado, eles não vão simplesmente pegando, ah, pode, ah, pode, não pode. Não, eles pegam, olham as portarias, olham o manual, eles pegam o escopo, olham o escopo e portaria, né? E pra depois dar um parecer mais técnico. Não é só ir liberando as coisas assim, né? Mas pelo menos todos foram unânimes, né? Com relação a todos os acessórios instalados. E somente o socorro e a de alteração de característica, o farol auxiliar. Tudo eu resolvi, tudo na parte da manhã pra, como detrante, despachante, é tudo pertinho, em metro, né? Dá pra fazer isso aí. Num dia, se você quiser, você faz tudo isso aí, tá? Aí como já era meio dia, eu deixei esse próximo passo pro outro dia. Então, no outro dia cedinho, eu voltei o despachante, ele já tinha tirado as fichas, né? A gente já fez ali as fotos pra vistoria inicial e partimos para o Detran, que é ali pertinho. E fiz a vistoria inicial da moto, sem os faróis auxiliares. E vamos ao quinto passo. Então, eu saí do Detran ali, que é pertinho, né? E fui ao despachante, instalei o farol auxiliar lá, que eu já tinha deixado o ponto da elétrica já em casa no dia anterior, né? Peguei e já fui pro Inmetro, que também é perto. Começou a vistoria, cara. Cara, mas pensa no tanto de vistoria que eles fizeram nessa moto. O baú, vê se não é mais largo que o Guittona, que não pode. É, o negócio do protetor de motor. Eles subiam na moto, ligavam o farol, a cozinha, aquelas coisas todas. Aí depois chegavam os faróis auxiliares, colocaram um monte de aparelho pra medir. Esses faróis, todos eles são xing-lingues, esses modelos. Mas esse aqui só funciona o modo alto. Porque o modo de estrope baixo, ele não vai passar. O Inmetro não libera, porque estrope é uma coisa particular da polícia. Ali, né, cara? Não vão forçar a barra, igual o povo passa nas barreiras com estrope ligado. Depois o Guitton quer reclamar na rede. Ah, me multaram por causa do farol auxiliar. Não é assim, né, velho? Talvez seja por isso que tá dando muito caso de multa de farol auxiliar. Porque todos eles que eu tenho visto, os caras passaram na barreira com o modo estrope ligado. Tipo, eu posso? Não tá na lei. Então, se não tá na lei, é porque eu posso. Eu já tive quatro pares desses faróis. Quer dizer, ele desincroniza. Às vezes você vai ligar ou desligar, um fica no estrope, outro fica no alto. Ou então vice-versa, outro no baixo, outro no alto. E é uma porquê. Então pode, compra logo do modo alto, que já resolve um problema só. Não tem esse problema aí de desincronização dos faróis. Se esse próximo passo demorou um pouco, porque o despachante pega o lado do Inmetro, mas a documentação leva pro Detran. O Detran dá a entrada no protocolo e aí tem que esperar os sistemas de Detran funcionar, né? E aí foi aquela enrolação, mas acabou que demorou uma semana depois. Geralmente não é assim, mas o Detran tava com problema lá, como sempre, né? E aí na outra quinta-feira é que marcaram a minha outra vistoria, a vistoria final dentro do Detran. O pessoal lá já me conhecia, que eu gosto de chegar e fazer amizade com todo mundo, né? Pra ter uma entrolação melhor. Isso ajuda, né? Nesses momentos assim e tal. Deu tudo certinho. Aí eu entreguei pro despachante. O despachante ficou de cuidar disso aí e depois me dá o documento, que eu já não tava com muita pressa mesmo. Os documentos necessários pra tudo isso é o seguinte, você vai precisar dar pro despachante, né? O recibo da moto. Eu tô falando despachante, gente, mas vocês podem tentar ver pessoalmente. Você economiza o dinheiro do despachante, né? Como eu tentei economizar, não deu, mas você pode tentar, né? Vai que... Aí eu deixei pro despachante o recibo original da moto, a cópia do CPF, endereço... A nota fiscal dos acessórios que você for regularizar tem que tá no nome da pessoa que tá no nome do documento, tá? Você tem também que fazer uma declaração em punho que o próprio proprietário fez a instalação dos acessórios. É uma frescura, né? Mas é preciso. Ou então a nota fiscal de serviço da instalação dos acessórios. Importaria eu disponibilizando o meu blog, se você quiser olhar lá, tá toda a regularização, né? O valor total. Cara, eu achei muito caro. Muito caro mesmo. Eu paguei tudo, ficou por 684. Tento de taxa de Detran, taxa daquilo. Só o imeto foi 300 pau, cara. O trem começa lá atrás, nas montadoras, que disponibiliza no mercado uma moto adventure com uns equipamentinhos vagabundos de fábrica, né, cara? Um banco tosco, com uma bolha que parece um brinquedinho do Paraguai, sem farol auxiliar, sem protetor de motote. E aí vem o governo e tenta tomar outra parte, né? Foda-se, foda-se. Mas aí você pergunta, compensa jogar dinheiro fora nisso, tanto tempo fora nisso? Eu creio assim, motociclismo, não é só você comprar uma moto, subir na moto, né, passear e tal. Claro, é também, mas eu gosto muito de viver experiências. Não tô aqui dando um ano de falso moralista em querer, sabe, agora eu sou o santo, tô andando certinho, você vai me obedecer com o que eu vou falar. É assim, é bobagem isso, né, cara? Jamais isso. Eu fui lá, meti a cara no sistema, igual eu falei, quis aprender, quis ver como é que funciona esse negócio de regularizar o documento na moto. Bom, a questão aí no documento da moto, vocês estão vendo aí, tá aí escrito somente faróis auxiliares, né, que foi permitido aí. Mas tem antes aí o CSV, ele é o número do laudo que contém os testes feitos nos outros acessórios, tá? Coisa que você pode provar e mostrar pro cara, né, as fotos do Detran, o laudo, tudinho. Faria de novo, tudo novamente, sim, com certeza. O que eu já falei, é, eu vou pela experiência ali, aprendi e tal, e outro, esse negócio de viajar preocupado com que tá errado, eu já fiz esse demais, bicho, é muito ruim, cara. Mas aí aparecem os caras, né, bobagem isso aí, ia jogar dinheiro fora, que não sei o quê. Eu viajei o país inteiro, meus faróis ligados, passam nas barreiras todo dia, a polícia nunca me pega, nunca me prendeu, nunca me multou, bobagem, desnecessário. Cara, eu também rodeio o Brasil inteiro, eu rodo por aí toda hora, nunca me pediram em CNH e nem por isso não é mais necessário ter CNH. Cabe a você querer correr o risco ou não, né, cara? Mas falar que não pode, que pode, que é isso, é isso, aí eu discordo de você. Tá lá na lei, existe esse fato. Vai do policial ali na hora, vai que o cara teve uma taca da manhã na noite interior e foi trabalhar no outro dia, puto de raiva, né, bicho, ele vai descontar em alguém, com certeza. Outra coisa que me levou a fazer isso, assim, é poder ajudar quem quiser fazer, regularizar também, né, não tô aqui, igual eu já te falei, não tô aqui sendo dono da verdade, não vou aparecer nos fóruns agora e falar, aqui ó, você está tudo errado, o jeito certo é esse aqui que eu fiz, ó, pega lá no meu blog, lê lá, é assim que faz, você está tudo errado. Não, não vou fazer isso, vai no seu detrano da sua cidade e se informe, começa a ter a sua base aí baseada nesse aqui que eu fiz, né, porque cada um vai ter uma interpretação dela aí diferente, né, igual, por exemplo, lá em, eu já sei que lá em Vitória, eles conseguem regularizar, o escapamento esportivo, mas já em Manaus não pode, aqui em Goiânia não pode, e não, eu jamais vou pôr um escapamento barulhinho no motorzinho monocilindro pra ficar parecendo ser gezeiro na rua dando tirinho, tá, 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 é ridículo esse negócio, mas cada caso é um caso, se você gosta, é direito seu, o dinheiro é seu, a moto tá paga. Então é isso, espero ter ajudado alguém aí, tem uma porta de entrada pra quem quiser regularizar aí, né, cara. É, igual eu já falei, motociclismo é só andar de moto, vamos viver o lado da ventania Patagônia da vida, né, mano, tá louco, esse trem é estressante demais, mas faz parte. E corta de novo e vamos pra próxima parte do vídeo aí, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!